E aí gente, beleza? O vídeo de hoje fala cupons de desconto Aliexpress Cupons que você aproveitarem muito aqui no site ou no aplicativo da Aliexpress E pra utilizar de qualquer cupom de desconto é só seguir o passo a passo falando nesse vídeo pra vocês Se você não é acostumado a fazer compra na internet Ou faz e quer saber como utilizar cupons de desconto Falando passo a passo pra vocês E todos os cupons vão estar com o link na descrição do vídeo Lembrando que o cupom só funciona se você ativar clicando no link da descrição do vídeo Porque o link além de ativar o cupom já são os produtos elegíveis pra utilizar com cada cupom de desconto Então não adianta ver qualquer cupom e querer utilizar em qualquer página do site porque não funciona Tem que clicar no link pra poder ativar e ir pelo caminho certo Aqui no vídeo fala o passo a passo e também ofertas e promoções que estão rolando no site Aliexpress Pra vocês poderem aproveitar muito além do cupom de desconto Então segue aí na descrição links de promoções e cupom Lembrando que algumas promoções são melhores do que o próprio cupom de desconto e faz com que vocês economizem mais São várias promoções, os mais vendidos, produtos com muito desconto 87%, 70%, 73% como vocês podem ver aqui Tanto pra novos usuários quanto pra usuários antigos também Tem cupom pra todo tipo de usuário pra poder aproveitar aqui no site Aliexpress e economizar muito Fora essas promoções aqui, já quero falar de uma específica de 50% de desconto pela metade do preço de tecnologia Muita gente procura cupom de desconto pra coisas de computador, importar celular, SSD, pendrive, várias outras coisas ligadas à área de tecnologia Se você quer comprar um celular da Xiaomi, tem a opção de estar importando pela Aliexpress Pra quem não conhece, Aliexpress é um site de importação de produtos da China Então você pode aproveitar muitas promoções e pagar mais barato em produtos Compreendo esse celular da Xiaomi aqui, você pode estar importando ele direto da China Em vez de estar comprando em uma loja que importaram Então você acaba pagando mais barato pelo mesmo produto Não tô carregando aqui, mas vou voltar pra vocês poderem ver na outra página Como vocês podem ver, é o Redmi Note 11, tá? O 11S e o 11 Pra se você estiver procurando celular pra importar, é só vir aqui no site Aliexpress E se você quer economizar na importação de produtos Tem aqui essas promoções que eu vou estar falando pra vocês e que o link vai estar na descrição do vídeo Que é produzir a área de tecnologia pela metade do preço Pode ver esse aqui, esse tablet, você não conseguiu, você não conseguiu desconto Esse SSD SATA sendo por R$87, é muito desconto porque é um SSD Aqui no Brasil, se você comprar sem ser importando, você não acha por menos de R$300 Fora que esse produto já está elegível com cupom de desconto Então você pode utilizar o cupom de desconto aqui no site Aliexpress Fica mais essa dica pra vocês, que vários cupons de desconto estão inclusos do próprio produto Então eu escolhi aquele nessa parte que eu estou mostrando pra vocês Aqui eu estou falando que esse cupom de R$6, R$15, R$80 Só por estar escolhendo aqui o meu produto Eu escolhi aquele da China, eu escolhi 120GB, vai estar na R$87, é muito barato Se eu escolhi 480GB, continua sendo muito barato E ainda posso dar o cupom de R$15 de desconto, que é o Carnaval200 Muito fácil então de estar aproveitando Corre muito pra aproveitar aqui no site do Aliexpress E não perderem os vários cupons de desconto Na área de tecnologia e em várias outras áreas do site Então é isso, daí essa primeira dica pra vocês Lembrem que esses produtos da parte de tecnologia estão também com cupom de desconto Aparece aqui do lado, pode ver aqui esse outro SSD com vários cupons também Esse aqui com vários cupons E pra utilizar é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Beleza, vamos pra próxima página Mas antes quero pra vocês entrar no nosso grupo do Telegram Caso vocês queiram cupons com o nosso grupo do Aliexpress De outros sites da internet Da Shopping, das Bahias, da Amazon Caso vocês queiram economizar muito com formas de ganhar e de economizar dinheiro E nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo A gente sempre atualiza com várias promoções pra vocês aproveitarem muito Então entrem no grupo do Telegram que vai estar na descrição do vídeo Próxima página eu quero mostrar pra vocês essa tech marcos de qualidade em estoque no Brasil Como que é produtos de estoque no Brasil? São produtos que eles já estão em estoque no Brasil Mesmo eles sendo produtos importados Então eles chegam mais rápido na sua casa E geralmente com frete grátis Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica como que você pode fazer compras no Aliexpress Utilizando apenas de depósitos do Brasil Caso você queira que o produto chegue mais rápido E que ele seja com frete grátis Você importa, paga o preço de importação Mas chega com a rapidez da sua casa como se você pudesse comprar direto do Brasil Então são vários produtos Tem aqui os mais vendidos que tem mouse Maquininha, smartwatch Ativar os produtos aí, como por exemplo smartphone também Por um preço super barato Esse aqui tem os escolhidos pra mim e pro meu usuário Pode ser um pouco diferente de vocês Mas é basicamente a mesma coisa Pode ver que o celular Xiaomi eu posso estar importando por R$1.819 Com 128 GB de memória E RAM de 6 GB Tem caixa de som também Mini teclado Rig light Mini processador Caixa de som Vários produtos aqui Pra eu estar importando E com estoque no Brasil Tá escolhendo aqui um produto Tem até iPhone Pra poder importar Vou estar clicando nessa caixa de som por exemplo Que é uma super caixa de som aqui Que se você vem pra comprar no Brasil Tem de R$500,00 pra cima Posso estar escolhendo a cor E aí vai estar entregue aqui Em apenas 2 dias Então vai estar entregando esse produto na minha casa Em apenas 2 dias Pra ele ser em estoque do Brasil Pago o preço de importação E ele ainda chega muito mais rápido na minha casa Porque ele está com o selo do estoque no Brasil Então todos esses produtos são assim Com estoque no Brasil E pra aproveitar é muito simples Só tá clicando na descrição do vídeo Vai aproveitar esses produtos com desconto E com estoque no Brasil Outra parte que eu vou mostrar pra vocês São as super ofertas São produtos incríveis Com preços imbatíveis do site Se você quer economizar muito Pode estar aproveitando aqui Além dos cupons de desconto Esses produtos com preço imbatível Pra vocês economizarem muito Então você filtrar por ofertas Pra estar aparecendo as maiores ofertas Tem que filtrar por categoria Como por exemplo Tecnologia, beleza Moda masculina, moda feminina Esporte, lazer Brinquedos E várias outras coisas Tá voltando aqui Em super preço São os melhores preços da página Vai estar aparecendo produtos de várias categorias Como por exemplo Beleza, tecnologia Mãe e bebê E várias outras coisas Tem peruca Controle Pra poder aproveitar É muito simples Só tá clicando no link da descrição do vídeo Que eu tô te trazendo pra essa página Com as várias promoções Mas eu já dei essas dicas Pra vocês vão lá pra cupom de desconto Tutorial de como utilizar cupom de desconto Aqui no site da Aliexpress Mas não se quero pra vocês Se inscrever no canal Ativar as notificações E dar um like nesse vídeo Porque no site Não fala cupom de desconto Promoção Formas de ganhar dinheiro Formas de economizar dinheiro Então se você quer economizar muito Em vários sites da internet Se inscreve aqui no canal E comenta de quais As nossas queres vídeos De cupom de desconto E também comenta qualquer dúvida Que você tem em relação a esse vídeo Ou qualquer outro vídeo do canal Vou continuar aqui então Pra cupom de desconto Eu vou exemplificar com o cupom Para primeiro usuário Porém Se não é a sua primeira compra No site da Aliexpress Não tem problema Tem vários outros cupons Na descrição do vídeo Fora os cupons Que eu já mostrei pra vocês Na página de tecnologia Por exemplo Que é só você tá clicando No produto Que vai tá aparecendo Os cupons pra você Esse aqui é o passo a passo Pra poder digitar o cupom E eu vou exemplificar Com este cupom aqui Aqui nessa página de primeira compra Caso seja a sua primeira Compa na Aliexpress Você pode ver produtos Com ofertas exclusivas De até 70% de desconto Pra poder aproveitar Ou utilizar o cupom de desconto Caso você venha aqui em cupom Vai clicar que eu quero O cupom Alifan Vai tá carregando Os produtos elegíveis Pra eu poder aproveitar Lembre-se Qualquer cupom de desconto Pra poder ativar e aproveitar Clica no link Da descrição do vídeo Tanto esse aqui Como qualquer outro cupom Tem que clicar no link Da descrição do vídeo Pra ativar o cupom E pra principalmente Dar acesso aos produtos elegíveis Pra cada cupom Cada cupom funciona Com um produto diferente Tem aqui então Vários produtos Que eu tá aproveitando Tem cooler Celular Caixa de som E várias outras coisas Vou vir aqui então Em mini caixa de som Pra computador Vai tá carregando A página do produto Vou tá escolhendo Aonde eu quero importar Vou escolher da China Eu escolhi a cor preta mesmo E deu R$72,94 Já tô com 40 minutos de desconto Sem o cupom Ganhei frete grátis aqui E entrega em 15 dias Que é uma entrega rápida Se for ver Que ele está vindo da China Clicar em compre agora Ou adicionar o carrinho E aqui já vai ter carregado Caso você não esteja logado Você vai pedir pra você Logar Ou se inscrever Pra poder finalizar a compra Depois que você fez isso É só colocar o cupom de desconto Aqui na página De código promocional E aí você vai colocar o cupom Que é ALIFAN Como a gente já viu Que o cupom é ALIFAN Vou voltar aqui pra vocês verem Cupom ALIFAN Colocou o cupom ALIFAN Utilizar E pronto Você vai poder economizar muito Aqui no site da Express Não esquece de conferir os outros cupons de desconto Para poder economizar cada vez mais E aí você vai colocar o cupom ALIFAN E aí você vai colocar o cupom ALIFAN